Olá meninas, bem-vindas ao meu canal e bem-vindas a este vídeo que foi escolhido por vós e que eu me antecipei, costumo colocar os vídeos sempre à sexta-feira e não coloquei este vídeo à sexta porque era para ser a última sexta do final do mês mas não deu, as coisas estão um bocadinho complicadas, como eu já vos tinha dito mas pronto, espero ainda vir a tempo, pelo menos vou tentar colocar mesmo no final do mês vamos lá ver se eu tenho alguma margem de tempo portanto, o vídeo mais escolhido foi este, as sobrancelhas portanto, vamos fazer tipo um review porque há muito tempo que eu também não fazia um tutorial de sobrancelhas eu acho que não, já estou um bocadinho perdida nos vídeos que tenho e que não tenho, já estou muito perdida mas eu acho que já há algum tempo que eu não fazia um tutorial de sobrancelhas é assim, vamos fazer aqui uma experiência como vocês sabem, eu comprei o Duraline, que eu acho que já vos tinha dito o Duraline é um produtinho milagroso que transforma qualquer produto num produto de longa duração portanto, há prova de água, o que é excelente para as sobrancelhas, é o que nós queremos eu já fiz aqui uma sobrancelha, estão a ver a diferença entre uma e outra é muito importante vocês terem a vossa sobrancelha bem arranjada porque a vossa sobrancelha é o que vai dar expressão ao vosso rosto portanto, uma sobrancelha fina já não se usa porque traz um rosto mais empobrecido uma expressão mais empobrecida ao rosto portanto, não fica bem, já não se usa é claro que a sobrancelha também vai depender do gosto de cada pessoa há pessoas que gostam de uma sobrancelha muito mais natural até muito mais natural que esta, esta também está um pouco mais dramática eu gosto das sobrancelhas pessoalmente mais dramáticas eu costumo utilizar sempre um gel para fazer o contorno da minha sobrancelha o que vai deixar muito mais dramática a sobrancelha, como é óbvio mas é assim que eu gosto das minhas sobrancelhas vocês também têm montes de opções há kits próprios para sobrancelha que depois vem lá dentro como é que se diz, vem lá dentro duas sombras para quem não tiver este tipo de kit, em vez de comprar, os que usa de comprar pode ir a uma paleta que tem assim com castanhos, com muitos castanhos variados e procuram lá mais ou menos dentro da vossa tonalidade da cor do cabelo optem sempre, tenham cuidado é de optar por sombras que sejam matte isso é que é muito importante mas é claro que quando estamos a falar de sombras não estamos a falar de sombras que sejam à prova d'água embora eu tenha um kit da Urban Decay que diz que é à prova d'água muito sinceramente nunca experimentei para ver se realmente correspondia ou não ao facto de ser à prova d'água ele realmente parece-me ser bastante resistente mas é sempre uma chatice quando não é à prova d'água por exemplo, o gel que eu utilizo da NYX não é à prova d'água e é sempre uma chatice principalmente para aqueles dias de calor principalmente para quem tem a peles oleosas portanto é uma chatice então como é que vamos converter? eu vou explicar aqui eu tenho este da Too Faced que para mim foi um dos primeiros que eu tinha comprado se não me engano, sim foi foi um dos primeiros que eu comprei e é um dos que eu gosto mais e sou-vos muito sincera o que eu uso mais é este porque ele tem aqui uma tonalidade para a ver se eu estou a ver bem tem uma tonalidade para morenas e uma para loiras são-me muito sinceras eu gosto muito de usar este porque a minha sobrancelha fica muito mais marcada muito mais preenchida quando eu utilizo este, eu realmente adoro esta cor claro que não é para mim mas não me fica mal o problema é que quando eu vou utilizar esta cor tipo diretamente com o pincel, é assim um pincel enviosado embora estes kits já tragam aqui este pincel e ainda este, este pintear quase que não se nota nada e por isso o Duraline vai fazer esse mesmo efeito vai fazer com que as sombras fiquem muito mais pigmentadas e vai dar o tal efeito de waterproof pronto, o que é ótimo eu tenho pele oleosa e isso então é excelente então o que é que eu vou fazer? até vou fazer com esta pinça vou raspar, como vocês já viram eu já raspei por dizer nesta vou raspar, para cima, uma paleta ou de outro recipiente que vocês tenham vou raspar aqui a cor, vão ver, fica aqui e fica como se fosse uma sombra e existe, por acaso existem sombras soltas próprias para vocês fazerem o vosso contorno da sobrancelha portanto, eu vou colocar aqui em cima do meu, desta minha paleta ver se não cai aqui nada e isto é a maneira de eu usar esta sombra que eu gosto muito da cor desta sombra e por exemplo, quando eu estou mais bronzeada não é o caso deste ano mas quando eu estou bronzeada eu gosto imenso de utilizar este tom não me perguntem porquê e agora, com um bocadinho de nada do Duraline eu vou colocar aqui por cima é só uma gotinha de nada isto até vem com gota-gotas que é para vocês não exagerarem e vou com o pincel e vou misturar tudo e isto já me vai dar aqui um efeito tipo pasta, não é? depois há montes de técnicas que vocês podem utilizar e pronto até podiam pôr um bocadinho mais até podem pôr um bocadinho mais e vai dar aqui um efeitozinho assim de pasta e vou começar aqui por contornar a minha sobrancelha para ela ficar muito mais cheia e para estas falhas aqui de cima ficarem muito mais perfeitas, não é? ah, claro que antes disso vocês têm que pentear com um pente de sobrancelhas e vão então começar a contornar aqui por baixo primeiro contornam aqui por baixo e depois é que vamos aqui acima retocar a sobrancelha então vamos aqui então preencher quando eu faço com o outro mais escuro ela realmente fica muito mais preenchida aqui este efeito, este tom vai me dar um tom muito mais natural ao meu... à minha sobrancelha e eu gosto tem dias e tem maquiagens em que eu gosto vocês vão e pronto aqui assim nesta parte aqui que ficou esta parte aqui em que vocês só colocaram aqui neste traço aqui por baixo o que é que vocês vão fazer para dar um ar muito mais natural? com a escova vão e vão pentear para que este gel se misture e crio umas linhas como se fossem como se fossem pelos, não é? e fica muito mais natural somente aqui na entrada porque depois quando começa aqui que é onde começam as minhas falhas eu então preencho com o pincel mas aqui eu só faço assim penteio para que depois esta parte aqui da acumulação do produto vá para cima de uma maneira muito mais natural e faça com que pareçam ligeiros pelinhos e depois também fica tudo muito mais... mais penteadinho isto é para uma sobrancelha mais natural agora se vocês quiserem dramatizar mais o que é que vamos fazer para dar mais ênfase à sobrancelha? vão eu tenho aqui a minha paleta da Makeup Revolution de... ai de corretor vão ao corretor de olheiras e vão colocar aqui que é limpar esta parte aqui o que é que vai fazer? e eu adoro isto pronto gosto muito de fazer isto porque vai levantar muito mais o olhar vai fazer um efeito lifting e vai limpar esta zona aqui já muito mais perfeito e vocês se quiserem até podem limpar aqui ok? se quiserem eu acho que limpando cá por baixo é o suficiente pronto aqui vai fazer um efeito mais de iluminado depois de vocês colocarem o vosso corretor de olheiras aqui para limpar esta região aqui vão com uma sombra branca e um pincel mais espalmado a ver se eu tenho aqui e vão com um pincel assim espalmado e vão colocar aqui assim depositando mais nesta zona aqui que é mais aberta e é onde vocês precisam do tal lifting e é onde também mais ou menos dá aqui a vossa a vossa curvatura começa aqui portanto aqui em baixo é onde vocês também vão concentrar mais a parte eu estou a dizer a sombra branca mas há quem coloque por exemplo uma sombra mais um beige ou então cintilante esta é uma sombra branca e mate portanto vai também à vossa escolha nada de sombras escuras, claro agora vou colocar então aqui concentrar aqui depois com o resto do pincel é que posso chegar aqui ok? e vai fazer o que? vai fazer com que haja um lifting um levantamento do olhar vai fazer com que esta sombra que está aqui depositada esfumada mas que fique misturando-se com a sombra branca ou com a sombra iluminadora se misture e que fica mais esfumada portanto vai fazer um efeito muito mais bonito isto é o que a gente chama uma sobrancelha mais dramática porque é a minha sobrancelha favorita e eu acho que é a sobrancelha que faz toda a diferença mas eu como vos digo a sobrancelha vai depender de cada um de vós porque a sobrancelha eu acho que é muito pessoal portanto estas foram as minhas dicas este passo a passo este mini tutorial também para vocês também para vos apresentar este produto milagroso que não é de agora já tem anos toda a gente já ouviu falar de Duraline para mim é a primeira vez que eu utilizo a primeira vez salve seja mas é a primeira vez como vocês verem ainda está aqui eu só utilizo um bocadinho e muito sinceramente realmente se tem feito maravilhas para vocês fazerem este truque da sobrancelha não há nada como vocês ficarem com uma sobrancelha perfeita e durante todo o dia nada como ter à prova de água porque para quem tem peles oleosas transpire muito da pele e agora para o verão quando depois começam a destilar fica muito feio depois notar-se aqui e eu acho que a maquilhagem para os olhos ficarem evidenciados eu acho que tem que ter uma sobrancelha assim bem contornada bem preenchida tudo muito certinho porque eu acho que é o que faz com que a moldura do rosto e a moldura até do próprio olho fique tudo em harmonia espero que vocês tenham gostado deste mini tutorial um grande beijinho a todos não se esqueçam de fazer gosto no vídeo de colocar abaixo sugestões para os próximos vídeos no que eu puder fazer acompanhem-me também nas minhas redes sociais Instagram ou Facebook normalmente nesses dois eu costumo colocar sempre opções de maquilhagens para vocês votarem qual é que vocês gostam de ver mas mesmo assim estou sempre atenta as vossas sugestões coloquem cá em baixo então as vossas sugestões um grande beijinho a todas não se esqueçam de se protegerem continuarem a protegerem e sim um grande beijinho tchau até ao próximo vídeo